Réplica do JBL Everest, vale a pena comprar? Fala grande líder, eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import Então deixa logo aquele like maroto Porque hoje eu vou falar tudo sobre esse produto aqui Fone da JBL, JBL Everest Muita gente adora esse produto Muitos clientes me pedem sempre esse produto aqui Tchan tchanarã, eu vou abrir pra você ver grande líder Dole uma, dole duas e tchan Um, dois, três e grande líder Ele vem na caixa os fones ou o fone, o headset Ele vem, deixa eu colocar ele um pouquinho aqui pra trás Ele vem uma sacolinha pra você poder guardar o teu fone Pra você colocar o teu fone nessa sacolinha Eu vou mostrar como é que você coloca Vem um cabo pra poder carregar E vem um manual de instruções Ele vem em inglês e vem em Xingling Se você não sabe inglês, muito menos Xingling Fica tranquilo que eu vou te mostrar agora como é que ele funciona Primeiro, essa sacolinha Pra que serve essa sacola aqui, grande líder? Ela serve pra você poder transportar os teus fones Isso mesmo, você não quer usar ele no momento Você tá em algum local e você não quer deixar ele exposto Você coloca ele aqui nesse saquinho de pano Muito bacana, gostei dessa ideia Olha, você vai forrando aqui o teu fone, o teu headset Opa Coloca aqui Tem que ter cuidado pra não rasgar o saquinho nem danificar os fones Pronto Aqui ele já tá embalado, já está no saquinho Você consegue levar ele e transportar pra qualquer lugar que você quiser Terminou de usar, você vai tirar ele do saco Primeiro ponto que eu notei desse fone, grande líder É que o design dele é muito bacana Muito arrojado, muito bonito mesmo Olha só Esse acabamento em dourado, ele é sensacional, sensacional, sensacional Ele tem outras cores também Tem o branco, tem o vermelho, tem o azul Tem esse dourado E tem o cinza E tem também o prata Isso mesmo, tem várias cores Outro ponto positivo que ele vira Para poder te atender Ok, massa Ponto principal dele É que ele é muito confortável Muito confortável mesmo Essas espumas, elas são sensacionais A espuma dele é muito boa Muito confortável Ela parece que está abraçando os ouvidos Ele tem essa parte aqui que abre Que é autorregulável Aqui Pra encaixar, né As pessoas aí, os grandes líderes Que pensam demais E tem a cabeça um pouquinho avantajada Quais são os botões dele, grande líder? Ele tem, ó Ligar e desligar Atender o celular Ele tem memória E também funciona como play e pause Aqui é USB Para poder carregar o fone Você vai colocar aqui USB dele é V8 Universal Serve para a maioria dos smartphones Coloca aqui Coloca aqui Na fonte de celular Ele tem o botão auxílio Que você pode jogar o som direto Do teu celular Para aqui e para ele Tem também O dele Para uma caixa Um pouco maior Tem também aqui Avança e volta Se você clicar uma vez Ele avança Se você clicar uma vez Ele volta Se você clicar e segurar Ele diminui E se você clicar e segurar Ele aumenta E aqui também Vem o cartão de memória Isso mesmo Você coloca o cartão de memória Aqui Para você poder ouvir Para você poder curtir Ele também é Bluetooth Pareia no Bluetooth Com o celular E ele também é rádio AM e FM Esse é um produto Muito completo Grande Líder Esse é um produto top Ele é réplica Primeira linha E ele é top de linha Se você gostou Desse produto Grande Líder Eu tenho ele disponível Em nossa loja Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link do nosso site É só você clicar lá E você vai direto Para a página do produto Para você poder dar uma olhada Saber mais informações dele Deixa o teu like Se inscreve em nosso canal E ativa o sininho Para ficar por dentro De tudo o que acontece Aqui no canal Para você ficar sabendo Sobre todos os produtos Deixa aqui no comentário Se realmente Esse é um produto De primeira linha Sim ou não Deixa também Grande Líder Qual produto você quer Que a gente traga Aqui para você Qual produto você quer Que eu grave um vídeo Exclusivamente Para você Eu Grande Líder Vou pessoalmente Gravar esse vídeo Até o próximo vídeo E fui Tchau E nos vemos Até o próximo vídeo E nos vemos